Desenhe um círculo pequeno no meio de uma folha de papel para representar a cabeça da borboleta. Não faça esse círculo grande demais, pois você ainda tem que acrescentar o corpo e as asas depois. Desenhe dois círculos menores sobrepostos ao anterior na parte de cima para representar os olhos. Cada círculo deve ter mais ou menos metade do tamanho da cabeça. Faça um círculo menor dentro de cada olho para representar o reflexo da luz. Esses círculos devem ter um quarto do tamanho dos olhos. Colora os olhos de preto, exceto nos círculos pequenos. Quando você terminar, a borboleta vai ter dois olhinhos esbugalhados, que parecem estar refletindo a luz. Desenhe duas linhas saindo de cima da cabeça e com as pontas espiraladas para representar as antenas. As linhas da esquerda e da direita devem se curvar para os seus respectivos lados. Desenhe um U, longo e fino debaixo da cabeça para representar o corpo. Faça um U, no meio da cabeça, mas indo para baixo, até ele ter a mesma extensão, ou um pouco mais que ela. Desenhe um U, grande à direita do corpo para representar a primeira asa. Comece o U, no topo direito do corpo e termine na base desse mesmo lado. Desenhe um U, invertido à esquerda do corpo para representar a segunda asa. Faça essa segunda asa do mesmo jeito que a primeira, mas espelhada. Faça dois círculos em cada asa para representar os detalhes delas. Inclua um círculo na metade superior de cada asa e, depois, na metade inferior. Desenhe três linhas curtas saindo de cada lado do corpo para representar as patas. Faça uma linha com a mesma largura dos olhos de cada lado do topo, do meio e da base do corpo da borboleta. Colora a borboleta. Você pode usar as cores que quiser, como roxo, cor de rosa, azul e verde se preferir algo mais chamativo para a borboleta. Desenhe um oval grande e fino no meio da folha de papel para representar o corpo da borboleta. Desenhe um círculo pequeno no topo do corpo para representar a cabeça. O círculo tem que ter a mesma largura e cerca de um quarto da altura do corpo. Desenhe um triângulo invertido de cada lado do corpo para representar a parte superior das asas. Comece e termine cada triângulo no topo do corpo, bem onde ele toca a cabeça. Desenhe um pulo embaixo de cada triângulo para representar a parte inferior das asas. Começando no canto inferior de um dos triângulos, faça um pulo, que termine no meio do corpo de um lado e, depois, do outro. Desenhe um arco no meio da cabeça e adicione detalhes menores. Começando no meio do lado esquerdo da cabeça, desenhe um arco que passe por cima até o lado direito. Desenhe dois semicírculos em cima do arco dos olhos da borboleta. Desenhe um olho no lado esquerdo do arco e outro do lado direito. Faça duas curvas conectadas na base em cima da cabeça para representar as antenas. As antenas devem se curvar para os seus respectivos lados, esquerda para esquerda e direita para direita. Faça um V quase no meio do corpo para criar segmentos diferentes. Comece a um quarto da base esquerda do corpo. Arredonde os triângulos e inclua outros detalhes para refinar a parte superior das asas. Use os triângulos invertidos para se orientar e adapte-os para curvar os lados e arredondar as pontas, ou desenhe novas asas em cima dessas linhas originais que você vai apagar depois. Desenhe uma série de arcos ao longo das formas em U, para refinar a metade inferior das asas. Desenhe os arcos pequenos no topo das formas em U, de antes, começando na ponta de cada uma e terminando na outra. Adicione linhas à metade superior das asas para representar as veias. Primeiro, desenhe uma linha curvada para cima a partir do corpo até a borda externa de cada asa, seguindo a curvatura do topo delas. Desenhe as veias da metade inferior das asas. Primeiro, desenhe uma forma em U, longa e fina perto do topo de cada parte inferior das asas. Apague as linhas restantes para terminar o desenho. Se você desenhou em cima dos triângulos invertidos e das formas em U, que fez antes para as asas, apague essas formas agora. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.